Olá meu aluno! Olá minha aluna! Mais um vídeo trazendo problemas variados de matemática. Serão seis problemas no vídeo de hoje. Iremos resolver problema por problema. Então agora você vai apertar pause no vídeo, vai copiar a letra A, vai ler, vai interpretar e vai responder. Aí depois você volta e vem conferir comigo a correção. Então agora a sua missão é apertar pause no vídeo. Então aluno, aluna, vamos lá. Estamos de volta. Vamos ler, entender e responder. Letra A, em uma reta numérica. Olha aí, já vimos, já percebemos que é questão sobre reta numérica. Então vai envolver intervalos, etc e etc. Em uma reta numérica, o primeiro número é 4 e o segundo número é 8. Nesta reta, qual número ocupará a quarta posição? Então vamos lá, questão de reta numérica. Eu tenho os dois primeiros números, tenho que descobrir o quarto número. Então, para começar, vamos fazer a nossa reta numérica com espaço para quatro números. Então vamos ter que descobrir qual número ocupa a quarta posição. Vamos ler. O primeiro número é o número 4 e o segundo número é o número 8. Com essas informações, temos que descobrir qual o quarto número da nossa reta numérica. Vamos lá. Entre o 4 e o 8, há uma distância. Essa distância é chamada de intervalo e é esse intervalo que deve ser descoberto, porque é com este valor que vamos responder a questão. Então vamos lá. Como eu descubro o intervalo? Eu posso contar nos meus dedos. 4, 5, 6, 7, 8. Neste caso, o intervalo entre o 4 e o 8, entre o primeiro e o segundo número, é de 4. Intervalo de mais 4. Pronto. Com este valor, com este mais 4, eu vou responder a minha questão. Descobri o intervalo, então vamos lá. Então, eu preciso utilizar o intervalo para poder preencher, poder responder a questão. Então, eu encontrei o terceiro e o quarto número que faltavam nesta nossa reta. Neste caso, a questão pede o valor do quarto número. E o quarto número é o número 16. Resposta da letra A, número 16. Vamos lá. Letra B, segundo problema de hoje. Mais uma vez, você aperta pause no vídeo e responde. Meu aluno, minha aluna, estamos de volta. Vamos lá ler, identificar, interpretar e responder. Letra B. Leonardo estudou por 2 horas e 35 minutos na segunda. Terça. Ele estudou mais 1 hora e 50 minutos. Qual o total de horas que Leonardo estudou nestes dois dias? Então, temos aqui uma questão básica de soma de horas. Lembrando que todos os temas, todos os assuntos que estão caindo no vídeo de hoje, já tem as suas aulas aqui no canal. Então, se você não assistiu alguma das aulas, está tendo dificuldade, algum problema, porque não conhecia o assunto, nosso canal tem todas as aulas. Questão de soma de horas. Vamos somar os minutos, o tempo estudado na segunda com o tempo estudado na terça. Assim, a gente descobre o total de horas que o Leonardo estudou. Vamos lá. 2 horas e 35 minutos, mais 1 hora e 50 minutos. Vamos começar somando os minutos. 35 mais 50 é igual a 85. Como 85 é maior do que 60, já que 1 minuto só tem 60, aliás, já que 1 hora só tem 60 minutos, eu tenho aqui que fazer uma subtração. Eu tenho que tirar 1 hora. Então, vou fazer 85 menos 60. 85 menos 60 dá igual a 25. Lembrando, eu só subtrair 60, porque 1 hora só tem 60 minutos, não há 85 minutos em 1 hora. Então, eu tenho que tirar 1 hora daqui. Então, eu tenho que subtrair 60 minutos. 85 menos 60 é igual a 25. Só que esses 60 minutos, que equivalem a 1 hora, não serão perdidos. Eles vêm para a coluna das horas. Então, agora eu vou somar 1 mais 2 mais 1, que vai me dar o total de 4 horas e 25 minutos. Este foi o tempo que o Leonardo estudou, somando segunda e terça-feira. Vamos lá. Mais um problema. Vamos lá, aluno, aluna. Lê o problema. Montando o cálculo, descubra qual o resultado da operação 64 vezes 5. Então, temos aqui uma questão básica de operação de multiplicação. Então, a resposta também é básica. Se você, com essa tabuada, tem multiplicação, você respondeu essa questão sem dificuldade. 64 vezes 5. Uma explicação de trás para frente, de unidade para dezena e de baixo para cima. 5 vezes 4 é igual a 20. O zero fica aqui e o 2 do meu 20 não pode ficar aqui. Só alugar para 1. Ele vem para cá, ao lado do meu 6. Vamos lá. 5 vezes 6 é igual a 30. 30 mais 2, mais esse 2 que veio lá da multiplicação da unidade. 6 vezes 5, 30. 30 mais 2, 32. Então, resultado, resposta da letra C. 64 vezes 5, igual a 320. Vamos lá. Letra D. Mais uma vez, você aperta pause no vídeo. Então, meu aluno, minha aluna, estamos de volta. Vamos lá. Letra D. Utilizando os sinais de maior e menor que, preencha as lacunas abaixo. Então, vamos lá. Dica de ouro para você não errar. A questão onde você vai encontrar sinais de maior ou menor que. Tem aula no canal, tem outros vídeos no canal já falando sobre esse assunto. Vamos lá. Dica de ouro. Não esqueça. O sinal sempre apontará para o menor número. O sinal de maior ou menor que, sempre irá apontar para o menor número. Sabendo disso, dica saindo da tela, vamos responder, preencher esta nossa tabela que traz aí diversos números e diversas lacunas para serem preenchidas. Vamos lá. 23, 17. Um sinal tem que entrar aqui. E a dica de ouro é que o sinal sempre apontará para o menor número. Entre o 23 e o 17, o menor número é... O menor número é... Vamos lá. Dica, dica, dica na tela, dica na tela. O menor número é o 17. Então, temos aqui o sinal apontando para o menor número. Eu leio que 23 maior que 17. Agora, eu tenho o 17 e o 12. Qual o menor número? É o número 12. Entre o 12 e o 40, o menor número é o 12. Então, eu aponto para o 12. Entre o 40 e o 10, o menor número é o 10. Então, eu aponto para o algarismo 10. Entre o 10 e o 11, o menor número é o 10. Então, eu aponto para o 10. Então, eu vou ler da seguinte forma. 23 maior que 17. 17 maior do que 12. 12 menor do que 40. 40 maior do que 10. E 10 menor do que 11. Vamos lá. Mais um problema para a gente resolver. Mais uma vez, você aperta pause no vídeo. Letra E. Para pagar uma calça jeans de R$ 185,00, Gabriel utilizou duas cédulas de R$ 100,00. Então, ele pagou com R$ 200,00. E se a calça custou R$ 185,00, a minha conta é R$ 200,00 menos R$ 185,00. Vamos lá. Começar a nossa subtração. 0 menos 5 não dá, porque o 0 é menor do que o 5. Então, o 0 tem que pedir para o seu vizinho. Só que o seu vizinho é um 0. O 0 também não tem dinheiro, não tem nada. Então, este 0 vai pedir emprestado do 2. Então, o meu 2 vai ser cortado. Vai virar 1. E vai emprestar 1 para o 0. Agora, o 0 virou 10. Agora, ele tem como emprestar para o seu vizinho, que não tem nada. Então, ele vai emprestar 1 para o vizinho dele. Então, eu corto este 10. Como ele vai emprestar 1? Este 10 vira 9. E agora, o meu 0 virou 10. Olha aí. João, empresta para João, empresta para João. Negócio complicado, mas vamos lá. Agora, eu consigo fazer, consigo responder. O 0 não é mais 0, é 10. 10 menos 5 é igual a 5. O 0, aqui, virou 10. Depois, virou 9. Então, eu tenho 9 menos 8. 9 menos 8 é igual a 1. E o meu 2, que emprestou para o vizinho, virou 1. 1 menos 1 é 0. Então, qual será o valor do seu troco? R$15,00 é o valor de troco que o Gabriel recebeu ao final desta transação, desta operação envolvendo dinheiro. Vamos lá. Último problema. Última vez que eu peço para você apertar pause no vídeo de hoje. Aperte pause no vídeo. Vamos lá, meu aluno. Letra F. Qual a decomposição do número 9.999, 9.999 já aparecendo aqui na tela? Vamos lá. Decompor algarismo por algarismo. Primeiro, eu vou decompor este meu primeiro 9. Eu baixo ele. Vou contar quantos números vem antes dele. Vem 9, 9, 9. Vem 3 números. Eu vou trocar estes 3 algarismos por 3 algarismos zeros. O meu pontinho tem que vir junto. Então, já fiz a decomposição do 9. Sinalzinho de mais. Vou decompor mais um número. Temos este 9 aqui. Antes dele, existem dois algarismos. Estes dois algarismos serão trocados por dois algarismos zeros. Terminei esta decomposição. Sinalzinho de mais. Vamos lá ao 9 da dezena. Eu desço ele. Como eu só tenho um 9, antes dele, eu coloco um zero. E já decompus esta parte. Agora, sinalzinho de mais. Eu vou descer o último 9. Como não tem nenhum número antes dele, a minha decomposição acaba aqui. Então, 9.000 mais 900 mais 90 mais 9 é a decomposição correta do número 9.999. Então, se você encontrou dificuldade em alguma destas nossas questões, em algum dos nossos assuntos, todas as aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. Você vai lá, confere, assiste. E aí sim você vai estar preparado para outros problemas como esse que aparecerem aí na sua vida, na sua frente. Se você ainda não é assinante do canal, assine o nosso canal, divulgue o nosso canal, fale para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, porque isso dá uma força grande para a gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí